Salve, salve galera, Ryzen Gaming na área com mais um vídeo aí pra vocês Dessa vez a gente vai estar apresentando aí um MB1113 Toco 4x2 aí no baú E na carroceria, esse mod foi liberado lá no canal do SouzaSG Eu tô gravando um vídeo aqui no mapa Eldorado galera Antes que perguntem aí a rota que a gente tá aqui, aquela rota das bananeiras Da fazenda, das bananas, Eldorado Bananas Fica basicamente entre Cajati e Barro Branco Quem tem o mapa Eldorado Pro só vai vir nessas beiradas aí que vocês encontram Sobre o mod galera, vai sendo como eu disse esse MB aí Ele basicamente aí tem chassi 4x2, carroceria, baú Ele tem alguns opcionais aí de para-choque, opcional de tanque, opcional de escape, IPX Tá bem da hora o mod aí Vamos ligar aqui pra vocês dar uma conferida no ronco A buzina vai sendo essa Top demais No interior mano, interiorzinho aí top da hora Então o download do mod é direcionado lá pro canal do Souza O mapa Eldorado Pro aí que a gente tá gravando é pago Vou tá deixando o link de compra na descrição do vídeo pra quem se interessar Beleza? Então é isso aí, vídeozão rápido mesmo Porque tem outros vídeos que eu me tá postando aí hoje Espero que vocês tenham curtido E com a dica de mod aí bem da hora Eu já testei, tô sendo a filé nos mapas tudo aí Inclusive aí com a carga do Soult Gamer Que eu vou tá deixando na descrição do vídeo, beleza? Raiz Gamer, valeu, tamo junto E eu fui, valeu, falou Raiz Gamer, valeu, 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 valeu E aí Amém.